Oi, oi pequenas, todo mundo com vocês? Eu espero mentíssimo que sim. E no diazinho de hoje, como vocês viram aqui na título, eu estarei disponibilizando pra vocês 9 gravadores feitos por mim, nunca vistos, e que eu espero mentíssimo que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, caso você gostar, e também porque deu muito trabalho, fiz todos em um dia, então é isso gente. Lembrando que eu pesquisei no Youtube, eu não achei ninguém que fez esses gravadores, mas caso já for visto, comente pra não me deixar os créditos e tudo mais. Mas agora, se mais relongas em relações, vamos para o vídeo. Bom, os docinhos gravadores são esses daqui, eu queria fazer 10, mas eu perdi a criatividade, e eu vou mostrar cada um pra vocês. Bom, o link aí vai estar em... meu Deus, vai ter um link aí embaixo, tá bom? Que é o link da pastinha onde estão os gravadores, vai estar assim, tá bom? Pastinha é essa daqui, e aqui estão os gravadores e afins, agora eu vou falar o nome pra vocês e tudo mais. Bom, gente, o primeiro gravador é o gravador de tango com lâmpada, o segundo é o gravador de mão com borboleta, o terceiro é o gravador de pasta com laço azul, o quarto é o gravador de pensamento com floco de neve, o próximo é o gravador de pirulito com estrela, o próximo é o gravador de tinteiro com coração, o outro é o gravador de mão com floco de neve, o outro é o gravador de paleta de cores com coração, e o último é o gravador de tinteiro com flor, esses daqui foram os primeiros que eu fiz, então por isso os nomes estão com letrinha modificada, e aí eu ia colocar em todos os nomes com letrinha modificada, só que eu fiquei com medo de alguns celulares não serem compatíveis com a letra, e fica um nome meio estranho quando vocês baixarem, então eu coloquei o nome normal mesmo. Agora eu vou mostrar isso pra vocês, e eu achei eles bem lindinhos, alguns eu não gostei muito, mas enfim. Bom gente, o primeiro que é o gravador de mão com floco de gelo, ele é assim quando ele não está gravando, tá bom? Eu coloquei um filtro na mão, mas não dá pra ver muito bem, e o gelo é esse gelinho aqui do Yos mesmo, né, o floquinho de gelo, e eu achei ele bem bonitinho. O segundo que é o de tinteiro com flora amarela, tá bom? Ele é assim, o tinteiro não é o do Yos, o tinteiro é de outro negócio, que eu achei bem legal colocar pra diferenciar um pouco, e eu coloquei um filtro, mas não dá pra ver muito bem. A tulipa, ela tá com dois filtros, e ela tá assim amarelinha, né, uma flocinha e afins, e ele fica assim quando ele está gravando. O de paleta de cores, com paleta de tinta, enfim, com o coração, ele é assim, o coraçãozinho é aquele coraçãozinho, só meio softzinho, igual esse daqui. E a paleta de tinta é essa daqui do Yos e afins, que vocês já devem conhecer, e os botões são brancos. Ignorem, gente, porque não deu tempo de eu fazer a montagem igual eu fiz nos outros, então ficou bem improvisado, mas enfim. Bom, o de pasta com o coração azul, ele é assim, tá bom? E ele, a pastinha é essa daqui, e eu coloquei um filtrozinho nela e ficou mais clarinho assim, eu gostei bastante. E o lacinho, esse lacinho aqui, azul clarinho, bem bonitinho. E ele fica desse jeitinho quando está gravando. Ah, gente, uma coisa, esse negócio aqui, ele fica trocando, fica parecendo um lacinho, e depois volta pros quadradinhos, eu não sei porque que ficou assim, mas enfim. Agora, o de pirulito com estrela, ele é assim, o pirulito, eu coloquei um filtro, então tá mais rosado. E a estrelinha é essa daqui, e o gravador que eu usei como base foi o gravador da Race of the Julie, então os créditos da base da estrelinha vai pra ela. E eu achei ele bem bonitinho, bem diferenciado e afins. O de mão com borboleta, ele é assim, tá bom? É essa mãozinha aqui beliscando. E a borboleta, ela tá com dois filtrozinhos, então ela ficou mais clarinha aqui, mas enfim. Achei ela bem bonitinha. E ele fica desse jeito, calma. Ele fica desse jeito aqui quando tá gravando. Bom, gente, o gravador de tango com lâmpada, ele é assim, tá bom? E uma coisa muito importante que eu queria dizer pra vocês, que a base do gravador, os créditos, vai para a Reis Amizinha, tá bom, gente? Aqui os botões, como vocês podem ver, tá mais rosinha. E também, quando você vai tirar o gravador da tela, esse negócio aqui, ó, que aparece, não é laranja, tá branquinho. Então, isso não foi feito por mim, foi feito por ela. Então, os créditos, vai completamente pra ela. Mas enfim, gente, ó, o tango, ele é assim. Eu achei que não ia ficar bom essa combinação, mas eu gostei no final. E o tango, ele é assim, ele tá com filtro pra deixar mais clarinho. E a lâmpada, essa lâmpada aqui, normalmente, normalmente, menos, normal mesmo. E ele fica assim quando você tá gravando. Bom, meus anjos, eu esqueci de mostrar pra vocês, de tirar foto, né, do de pensamento e do de... de inteiro. Mas enfim, então eu vou mostrar aqui pra vocês. E mil perdões. Mas, gente, o de pensamento com floco de neve, ele é assim, tá bom? Os botões são brancos. E esse balão de pensamento aqui, como ícone principal. E o pincel é esse floco de gelo aqui, que eu acho que vocês já conhecem. E o de tinteiro, que foi um dos que eu mais amei em toda a minha vida, é esse daqui, que o tinteiro, ele é roxinho, assim, tá vendo? E ele tá com vários filtros pra ficar com esse efeito, assim. E eu amei muito. Eu achei que ia ficar feio, sabe? Com a cor roxa, mas ficou lindíssimo, na minha opinião. E o pincel é esse coraçãozinho aqui, que é bem... Tipo, eu acho que você já conhece, né? E que é bem lindinho. Mas é isso, meus pequenos. Espero muitíssimo que tenham gostado de todos os escrevadores, pois eu fiz com muito carinho pra vocês. E espero que gostem. E se vocês quiserem disponibilizar, pode disponibilizar, tá bom, gente? Eu só peço pra deixarem os créditos, pois deu bastante trabalho. Mas foi isso. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Amo vocês.